E aí, rapaziadinha, tá de boa com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos ultrapassar, vamos ultrapassar. Uhul! Estamos passando pelo mãozinho. Corredor da Dutra. Nem boladão, nem desbolado. Também na caminhada. Cada vez mais aperta a mão um pouquinho. Vamos devagarinho, vamos suave. Uhul! Segurei. Pachei. Pachei. Ainda mais suave. Aê, o canal abriu pra nós. Aê, o canal abriu pra lá. Aê, o canal abriu pra lá. Aê, o canal abriu pra nós. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Será que parou? Ou será que tá gravando? Eu acho que eu acabo de bateria Não, tá gravando ainda Ó rapaziadinha, tá gravando até agora Achei que não tivesse mais Vou parar por aqui Espero que vocês tenham um ótimo dia Acho que a velocidade não tá dando pra vocês me ouvirem direito Mas aí, tamo junto Vou ficar no metro, valeu, fui